E aí galera vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação agora um INB Serious gráfico aí para o seu jogo Bully então tô demonstrando aqui uma das versões que eu vou deixar disponíveis seis versões diferentes de configurações de gráficos para o Bully não é mudanças muito drástica tá porque o jogo Bully sim é muito limitado mas como vocês já podem ver já pode dar uma melhoria grande nas cores na iluminação do dia da noite no céu brilho no ambiente então vocês vão poder tá escolhendo que nem eu estou demonstrando aí ó você consegue enxergar tudo claramente perfeitamente dependendo do ambiente também porque o clima aqui também muda então vai ter climas escuros ambiente mais escuro mais claro e para isso eu deixei várias versões de INB 7 para vocês escolherem aí olha aqui ó em quartos né muda o a iluminação fica um pouco mais escuro que a iluminação do dia é bem mais forte mas fica bem legal certo então ó vou mostrar para vocês aqui a tutorial de como vocês vão instalar ó então ó deixa eu sair vocês vão fazer o download aí do INB Series e abrindo o INB Series você vai ter seis versões aqui ó que eu deixei pré-definida para vocês escolherem tá as primeiras estão com mais suave com as cores menos cor do que o original né aí vocês vão comparando vão colocando um por um comparando ó essa imagem do jogo original certo esse é original e aqui temos uma versão onde fica bem diferente eu tirei mais a cor do original deixei mais escuro para vocês poderem estar escolhendo e aos pouco vai aumentando a segunda versão já tem mais um pouco de cor e iluminação as primeiras a iluminação está mais fraca ea última versão está tudo bem mais forte as cores a iluminação então vocês vão instalar a custa aí ó várias versões para vocês poderem estar testando e usar o que lhe agradarem mais então vou escolher a primeira versão aqui ó tem um comandos aqui para vocês lerem é fácil vocês vão fazer o download abrir a pasta aqui vão na pasta aqui do jogo aqui esses arquivos os dois arquivos apenas então aqui ó vamos lá na na pasta do jogo copia e cola somente isso e mais nada o início o jogo e vamos ver como vai ficar o gráfico você pode desativar durante o jogo também apertando shift mais f12 ou reativar apertando os mesmos também tá coisa simples então esse daqui está com uma tonalidade mais vintagem mais antigo olha só que diferença da menos cor né essa seria tornar a o tom de cor original mesmo do jogo porque no jogo em si sem o nb séries fica meio que forte demais ó esse eu apertei shift f12 esse é o tom original sem o nb séries certo agora eu vou ativá-lo olha só olha só como fica diferenciado isso dentro do colégio né então vocês vão poder tá escolhendo aí ah mas eu quero testar outro aqui sem precisar sair do jogo você pode ir testando outras versões ó olha só fora do ambiente ó parecendo um filme antigo não deixa eu desativá-lo olha aí desativado e ativado certo então você pausa o jogo aí aperta control alt delete inicializar gerenciador de tarefas aqui ó segura aqui a janelinha aqui do gerenciador de tarefas para o jogo minimizar e pronto o jogo está minimizado vamos lá na e aí pá de novo porque às vezes ele volta tem que ficar segurando e esperar um tempinho segurar aqui a janelinha para ele continuar segurando aqui a janelinha para ele ficar minimizado aqui se não ele volta de novo aí pronto minimizou agora volta aqui ó quero escolher uma outra versão por exemplo aqui ó a v2 que vai deixar um pouquinho mais colorido só só copia só o arquivo aqui ó ENB séries aqui que são os ajustes o debaixo copiar e colar substitui e abrir o jogo aqui ó maximizar a janela que ele automaticamente já vai colocar os ajustes do da segunda versão olha já temos um pouco mais de couro né mas ainda ó sem ENB séries e com ENB séries ó sem e com e assim vocês vão testando um por um tá esse aqui também ficou bacaninha suave bacana bem realista pacote de texturas eu já compartilhei que são essas texturas em alta definição e por aí vai a mesma coisa vocês vão fazer com os outros ctrl alto delete aperta aí no teclado os três juntos iniciar gerenciador de tarefas segura a janelinha aqui do de tarefas aqui com o mouse ó pra poder minimizar o jogo continua segurando até dar o segundo a pisca aqui eu não sei como é que vai ser no pc de vocês pronto só pode minimizar de vez vamos colocar aqui a última versão a v6 que é a mais forte de todas aqui ó é forte iluminação tá mas é tudo pra pc fraco é forte na iluminação e na cor então vamos copiar né que ó tem a foto aqui pra vocês verem a comparação ó que tinha postado já lá no face lá pessoal vê e copiar e colar ó sem precisar fechar o jogo agora maximiza espera ele abrir a janela aí do jogo e pronto olha as cores agora como estão bem vivas eu prefiro essa última versão aqui que ficou muito legal muito forte né dentro dos estabelecimentos é bem colorido mesmo normal a roupa dele fora do ambiente também aqui ó também fica também muito legal aqui ó do lado de fora né e conforme vai passando o clima o tempo aí que vai chovendo amanhecendo vai ficando toque o jogo olha só como fica bem realista só os caras correndo aqui aqui que enche o saco mas já deu para vocês terem a noção aí ó de como vai ficar o jogo bom olha só que bonito né o clima que o ambiente e é isso aí galera beleza então vou deixar o link na descrição aí faz sim para vocês fazerem o download vocês clicam lá espera os cinco segundos da da imagem lá para ajudar o canal e clica em fechar propaganda no canto direito da tela olha só que fica bonito hein e já era aí é só clicar fazer download facinho aí pelo media file olha o céu vou desativar para vocês verem shift mais f12 olha que diferença assim é o jogo original olha como é que fica esbranquiçado horrível a cor morta então essa aqui é o jogo original fica tudo feio né ainda mais com os pacotes de textura novo a vegetação nova agora vou ativá-lo shift mais f12 até o céu fica mais bonito olha só que diferença em beleza então galera então foi o 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 Obrigado.